Nós estamos na cabeceira direita da ponte da BR-319 sobre o Rio Madeira. A ponte foi inaugurada em 15 de setembro de 2014 e de lá pra cá foram mais de dois anos que a ponte não tem iluminação. Sequer a ponte tem postes instalados e a população tem reclamado dos riscos de acidentes. Inclusive, como a vista da cidade a partir do alto da ponte é muito bonita, alguns motociclistas chegam a estacionar o veículo bem próximo da passagem dos pedestres. Vale salientar que a ponte é bem estreita. Ela tem apenas duas pistas, uma pra ir e outra pra voltar. A ponte não tem acostamento, de forma que as motocicletas estacionadas bem próximo às passarelas podem causar acidentes, mesmo porque elas estão estacionadas com as luzes de alerta e faróis desligados. Então, um motorista que está transitando por ali pode acabar se chocando com a motocicleta estacionada e causar um acidente muito perigoso. Vale salientar também que a ponte tem quase um quilômetro de extensão, em uma altura de aproximadamente 35 metros, em relação ao nível do Rio Madeira, considerado normal. A ponte foi construída durante cinco anos e custou cerca de 200 milhões de reais. Embora o outro lado do Rio Madeira, a margem esquerda, ainda seja a zona rural de Porto Velho, existem muitas famílias ali. Existem comunidades ribeirinhas e também um conjunto habitacional feito pelo DENIT, com cerca de aproximadamente 200 famílias. E os moradores desse conjunto habitacional e tantas outras pessoas que se utilizam da ponte no período noturno, dizem que andam por aqui apreensivas, devido ao fato de ter se passado tanto tempo após a inauguração da ponte e ela ainda estar às escuras.